Fala pessoal, chegamos ao 29º vídeo do desafio 30 dias com a companhia do Clarinet. Hoje, mudando bem assim de assunto, nós vamos usar um livro que eu gosto muito também, que se chama Friedel, que é uma coletânea de pequenas melodias, onde nós vamos trabalhar ritmos, articulações, dinâmicas. Ele vai abordar vários aspectos que a gente precisa saber aqui na nossa técnica básica do instrumento, só que é de um jeito mais leve, é um jeito mais prazeroso para você tocar. São pequenas canções, pequenas melodias que grudam assim na nossa cabeça, a gente toca com facilidade. É um método um pouquinho mais intuitivo para você aprender esses conceitos. E hoje nós vamos gravar o exercício número 15, em Fá maior. E aí você já sabe, caso você queira o PDF desse estudo, ou se tiver alguma outra dúvida e precise do nosso ajuda, é só chamar aí nos comentários que a gente ajuda vocês.